Fala galera, bem vindos aqui ao quinto episódio da saga do Minecraft Eu que sei, hoje eu vou fazer ali as minhas plantações pra ter um rango ali pra fazer né, comer uns pão, comer umas abóboras né Tem que ter alguma coisa pra comer também, uma coisa que garanta ali a minha sobrevivência Então, Swords for Everyone Vou lá entrar no meu mundo que eu criei aqui pra fazer essa série E, carregando o terreno Então no vídeo anterior o que eu fiz, eu catei uns ferros né, no vídeo anterior Consegui minhas primeiras ferramentas de ferro Depois catei lenha né, já fiz um sinalizador, já construí aqui meu abrigo Nesse vídeo então eu vou construir as minhas primeiras plantações Vou pegar aqui as sementes que eu tenho já Vou ter que fazer uma enxada né Fazer de pedra mesmo que eu não tenha outro jeito Gastei meu ferro Feito, já tenho uma enxada, vou fazer duas já pra garantir Minha espadinha não pode ficar longe né, e também vou levar uma picareta caso eu precise E uma pá pra pegar uma terra Já vou levar essa terra que eu tenho aqui também Dirt, a outra aqui é granito não, volta pra lá Só o dirt então vou levar e... Vamos embora fazer a minha plantação Tá noite? Não, tá dia ainda Plantar cana também Espalhar aquela cana ali Primeiro vou lá pegar aquelas abóboras lá que eu deixei lá naquele canto Eu vi lá de cima do sinalizador Umas abóboras aqui pra esse lado Tá anoitecendo já Ah meu deus, está anoitecendo Onde estão as abóboras? Onde estão as abóboras? Quantas, elas estavam pra esses lados aqui Onde é que estão essas abóboras? Ah tá ali, achei uma ali Então aqui abobrinhas Vou pegar vocês com a pá Acho que com o machado Eu vi ela mais rápido Dá pra fazer torta de abóbora agora Dá pra pegar a semente da abóbora e espalhá-la Quantas duas? Eu tinha visto mais Ah tá ali ó Ali tem uma Eu tô com uma certa lag aqui Por causa do... Do renderizador Tinha mais né Já peguei algumas Posso multiplicar essas aqui que eu já tenho Vou voltar pra casa então Opa Onde é que é minha casa? Por aqui eu acho Um esqueleto ali Ai 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 Esqueci de fazer comida Ah não aranha Lá tá minha casa Por aquele lado lá Vou ter que passar bolasco Ai, 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 socorro! Fuge! Fugir, fugir, fugir...sai da frente, ovelha! Cadê minha casa? Tá ali, tá ali... Não sei como me afastei, nem parecia muito... Preciso de comida... 稍it de levar a comida... Vamos entrar então, já que está à noite. Bom, agora eu já tenho aqui umas abóboras, né? Posso fazer uma semente, vou lagar ela aqui no craft table, já fazer uma semente de abóbora que eu vou plantar ali. Mas primeiro eu vou dar uma dormida aqui pra sumir esses bichos aí que estão na volta, né? Boa noite. Acordei. Pronto, acordei. Tá lá os bichos morrendo lá na rua. Deixa eu ver se eu tenho comida aqui nesses baú. Tô precisando comer uma comida. Vou levar essa carne de porco junto aqui. Minhas inchadas, tá. Vamos lá então fazer essa plantação. O que que tem de bicho aí, né? Opa! Ah, bicho, vem, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tá louco, tá louco? Mais uns ossinhos. E umas experiences. Ali do outro lado ali tem uma aranha. Vou aproveitar e vou acabar com ela também. Sai, bicho, sai, bicho, sai, bicho, sai, bicho, vai lá, bicho. Ah, ah, ganhei linha? Não, não ganhei linha. Ué, que estranho. Bom, vou usar essa água aqui pra fazer minha plantação, né? Vou começar aqui desse lado mesmo. Vou começar colocando terra aqui em forma de faixas. Aí fica melhor de caminhar por cima. Fazer um monte de faixas assim, daí eu consigo plantar o que eu quiser ali. E vou aproveitar essas de areia também pra plantar cana. Ih, acabou minha terra. Vou ter que conseguir uma terra por aí em algum lugar. Vou pegar daqui mesmo. Bom, pessoal, eu peguei terra bastante até acabar minha pá. Agora, então, eu vou usar essa terra aqui pra colocar aqui, ó. Fazer esse caminho aqui. Opa, barulho de zumbi? Aonde? Eu tô ouvindo barulho de zumbi. Bom, deixa. Vou trabalhar enquanto isso. Fazer meus caminhos aqui. Vai uma ovelhinha. O negócio é fazer um monte de faixa de terra assim, usando toda a terra que eu tenho. E depois eu vou arar a terra pra poder plantar. Opa, cadê, 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 cadê? Espada. Não tô vendo esse zumbi aí. Onde é que ele tá? Vem vindo, vem vindo. Aonde? Estranho, onde é que tá? Ah, tem um osso. Vou pegar aquele osso lá. É que recém amanheceu, daí os bichos estão tudo por aí ainda. Deve estar ali por cima. Vamos dar uma olhada. Onde é que tu tá zumbi? Ah, tem uma caverna aí, ó. Ele deve estar aí pra baixo. Por isso que eu tô ouvindo o barulho dele. Vou continuar aqui, meu... Colher essas penas aqui pra multiplicar elas também. Vou continuar aqui minha plantação. Bom que o lago era um nível só de água, então ficou mais fácil de fazer aqui a plantação de preencher com terra. Bom, acabou minha terra. Agora o que eu vou fazer é arar o campo com as minhas enxadas. Lembrando que quando eu tô arando o campo eu não posso pular em cima dele, senão ele volta a ser terra normal. Quebrou minha enxada, sorte que eu tenho mais uma aqui, ó. Tá continuado até o final, ó. Aqui não vai adiantar, porque quando eu pulo em cima ele... Então agora é o seguinte, eu vou ver o que que eu tenho pra plantar aqui, ó. Eu tenho a semente de abóboras e tenho as sementes normais de trigo também. Por enquanto eu vou plantar tudo junto aqui, depois eu separo as colheitas, as culturas. A semente de abóboras, ela precisa ter um bloco entre um vazio entre cada semente, que é pra poder nascer a abóbora, né. Já aqui não precisa muito, porque já tem um bloco aqui do lado. E agora eu vou replantar essas canas aqui que eu tinha também. Vou replantar aqui na areia, que ela nasce mais rápido. Vou voltar aqui pra cima, volta aqui. Vou plantar aqui pra elas se multiplicarem, depois eu vou precisar de açúcar pra fazer a porção de velocidade, né. E vou precisar ter essas canas. Aqui essas árvores aqui eu vou replantar elas por aqui também, que é pra poder ter umas árvores mais perto de casa, caso eu esteja precisando de lenha, né. Então vou plantar elas por aqui, meio espaçadas, assim, pra não atrapalhar no meu caminho. E já era. Comer aqui a minha comidinha, que é a carne do porco, pra não morrer e voltar a minha vida. E era isso, pessoal. Agora olha só o que nós temos. Temos uma plantação aqui com abóboras, trigos, né. Pra conseguir trigo tem que pegar a semente aqui desses cacuns aqui, ó. Até vou pegar mais umas aqui pra gente replantar ali. É incrível, só do Minecraft, né, que dá pra pegar cacun e transformar em trigo. Seria bom se na ajuda real fosse assim também. Como vocês podem ver aí, não é tão fácil de conseguir a semente, né. Quando eu quebro um monte de capim aqui, raramente cai na semente. Já tô com 15 sementes aqui, já quebrei uns 200 capim. Mas é só ficar fazendo isso um tempão, que aí vai ter bastante semente. Agora que eu já peguei aqui esses capim aqui e transformei em semente, eu vou replantar eles aqui na minha plantação. Bom, era isso pessoal, daqui a pouco eu pego mais trigo e replanto mais. Vou fugir aqui, porque eu ouvi um barulho de zumbi por ali, ó. Ah, não, mas não, ele tá lá no buraco. Aqui tem mais umas canas também que eu vou plantar lá na frente. Não é lugar de nascer cana. Quanto mais cana, melhor. E ali daquele lado onde tem uma areia também. Bom pessoal, era isso. Eu replantei tudo, tá anoitecendo aqui. É hora de curtir um pôr do sol. Vamos curtir um pôr do sol aqui em cima. E aí... Já era galera, curtir o pôr do sol aqui no Minecraft. Temos agora uma plantação de trigo. Valeu pessoal, quem gostou deixa um like aí e se inscreve no meu canal.